a geladeira do xbox 1800 nintendo e mini aquele simplão 550 como ele é mais difícil de achar ele é mais caro que o branco beleza 550 e mini porém caso você queira tem o branco a 450 beleza o branco retrocompatível 450 play 3 de 160 gigas 650 gamecube preto olha só que é o plástico tá não alguém me que está riscado não 900 reais fonte original controle original e ainda vem um joguinho do mortal nele americano bloqueado item raro quer dizer não é raro é difícil de aparecer e agora que o nano criou tipo o everdrive dele esse item vai sumir então fique esperto que esse item ou você compra agora nos próximos meses ou já era panasonic fz1 que é o de gaveta 3do vai junto um samurai valor 1900 reais o nando da nando games acabou de inventar o everdrive para ele e vai produzir em larga escala só para esse aparelho ou seja isso aqui vai desaparecer 1900 reais pc em guine com o everdrive com o nosso cabo aqui ó blindado 1800 reais gears of war com controle original com o jogo 1150 tá com hd de 320 tudo certinho ó outro pc e esse é o core graphics 2 a evolução daquele tá na caixa completo manual e etc 2 e 700 vai e aí o adioma desafio pique 750 reais e aí tomou quase velho quase joão vitor campos quem não tem suíte ainda e que é quem que quer suíte e não tem suíte luz 1.600 reais tá caro não tá 1.200 no pix dole 1 dole 2 dole 3 você não tem mesmo suíte agora tem parabéns é seu e aí é do vital que é para saturnam trecotói e saturnam trecotói saturn não trecotói E aí está com dois três joguinho repro aqui ó 1.300 reais Sabe por que que tem três joguinhos repro? Que ele é chaveado. Ou seja, vai pegar os repro de boa. O todo poderoso Pantom System. Jair, fala pra você. Ó, cheio de código na caixa. Isso aqui é anos 90 puro, irmão. Aí sim, é verdade. Dois controles aqui, ó. Fontezinha paralela. O aparelho, ó, o power aqui, ó. Sempre dá problema certinho. Vai com guerrilheiros indomáveis. Não tem o manual. A caixa tá em excelente estado de conservação, porém não tem a aleta daqui, ó. Valor desse Pantom, R$ 950. Cara, uma das caixas Boa, Gaburi. Uma das caixas mais bem conservada que eu peguei até hoje. Essa mesmo. Mano, tá... Esse aqui saiu do mapping, velho. Na boa. Parece que foi tirado do mapping. Olha isso. É a liquidação. R$ 850. O I sem berço, R$ 600. Tá bom, vai. R$ 500. Atari Flashback 8, R$ 450. Eu vou mostrar pra talvez vocês prestarem atenção. do porquê que esse Atari pode ser que compense você pegar ou não. Caralho, velho. Um controle de Atari zero. Muito difícil de aparecer essa edição aqui, tá? geralmente a gente não pega ela pra vender. Tá com o jogo original. Tá com o jogo original. R$ 800. Você quer saber se é Jasper? eu vou tirar o jogo им